Música Ai que chique, agora o Crazy tá com o galpãozinho, com a garagem nova dele, olha só que bonitinho, pesada Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o décimo episódio aqui da segunda temporada de Lonewack Farm Pesada e simbora pro serviço, enfim, pra você que perdeu a nossa última gameplay Eu construí toda essa garagem, fiz esse cantinho aqui nas máquinas Porque a gente veio aqui pro campo 21, então é meio que uma base temporária Até tenho todas as minhas máquinas aqui em cima pra estar guardando Tem também a barra de corte da coletadeira que tá lá no Jundirzinho E a nossa plantadeira que tá lá no Jundir 8R Então vamos só terminar de tá ajeitando isso Só que antes disso eu vou deixar essa Hilux aqui dentro da minha sala de customização Pesada, olha só que legal que ficou a garagem que eu construí aqui dentro Até galera, hashtag de hoje vai ser garagem Então pesada, bora soltar o likeão, aquela meta de 1500 likes Porque esse daqui é o terceiro vídeo do dia A gente tem aqui um estoquezinho de óleo, olha só pesada Umas rodas, caso eu queira colocar Sem falar que a iluminação aqui é tudo em LED pesada Olha só que massa, eu vou só desligar aqui dentro a luz Não adianta a gente deixar ligado porque as contas vêm cara pra nós E enfim, vamos fechar aqui Deixar a Hilux guardadinha E deixa eu só ver agora, apesar de eu ter que estar colocando aqui pra plantar Então eu vou deixar o funcionário aqui plantando soja aqui nesse campo por enquanto Eu já tenho que só tirar alguns maquinários ali de trás Deixa eu ver, eu tenho que ver se meu funcionário não vai enroscar naquela cerca que tem lá no fundo Mas eu acho que não, eu acho que vai ser bem de boa pesada Deixa eu só colocar aqui então o funcionário pra estar já plantando o sojão pra nós Porque o sojão paga bem pra caramba, vocês estão ligados disso? E eu vendi também aquele meu arado Vendi alguns campos também e estamos já com 779 euros Enfim, vamos ver se ele vai plantar aqui de boa, se ele fechar depois a gente já vê É, eu só tenho que tirar agora essa S790 Pra colocar aqui debaixo do galpão Deixa eu já desligar o Giroflex Vamos deixar aqui embaixo desse galpão, ó Ui, o menino pandobrista, apesar de quase que eu pechei ali no canto, né? Vocês viram que eu quase dei uma pechadona? Mas enfim, aqui vai ficar então a nossa S790 Deixa eu só botar ela mais pro lado Pra gente aproveitar o máximo esse galpão Que a barra de corte eu também vou deixar aqui Quase me acidentei, quase caí na valeta Olha só, o hominho barbeiro quase caindo na valeta Pera aí que eu esqueci de desligar ela Agora, opa Agora foi E eu já posso também Tá ajeitando um lugar pra essa barra de corte Eu acho que a barra de corte vamos deixar aqui por fora Será que eu boto lá dentro? Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Mas eu também posso deixar ela aqui, ó Aqui vai ficar bem massa Pra deixar essa barra de corte Vamos só mais pra frente Mais pra frente pra aproveitar um pouco mais Do nosso garpãozinho Desligar aqui Escalerta, desligar o trator E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Pra tá buscando lá em cima Na nossa outra sede, pesada Na verdade eu tenho sim Eu tenho um pulverizador Eu só não sei Se vai aguentar Eu tá levando ele Aqui nesse trator menor, né? Eu sei que eu tenho um pulverizador lá Mas enfim Eu vou tentar puxar ele com o Jundir Deixa eu só erguer aqui Eu consigo descer com o trator aqui, ó Só baixar agora aqui de novo Eu acho que tem Eu acho que tem um caminho mais fácil Pra gente tá botando lá pra nossa outra sede Eu sei que tem mais algumas coisas pra buscar lá Pra gente fazer toda essa transição de fazenda aí Mas eu acho que eu tenho Tenho mais umas paradas pra pegar lá embaixo, pesado Até não tem como eu tá arrendando o campo aqui, né, pesado Eu queria ver se eu tinha como tá arrendando Mas só tem a opção vender Que eu já plantei o soja lá em cima Então eu queria ver se eu não conseguia tá arrendando aquilo lá Mas enfim Vamos deixar O funcionário Nem vi se era a Ashley Ou quem que era que tava plantando ali Vamos deixar ele plantar E enquanto isso Eu vou seguir ligeiro Só lá ver se eu tenho que buscar mais alguma coisa lá na outra sede Só vou pegar outro caminho, ó Vamos fazer Eita, quase pechei, né Mas eu vou fazer esse caminho aqui por cima Que também se torna perto, né Eu posso cortar caminho ali pela Hollister Store Que fica um pouquinho mais aqui pra frente Ele fica ali perto da Lonewark Corporation Que também é outra venda que temos aqui perto Pesado E meu Deus, que série topíssima E galera, lembrando que é muito importante você deixar o like Pra mostrar que você tá apoiando a série, pesado Então não esquece do like Vamos estralar esse likeão Que a série aqui vai ficar frenética Vamos deixar o mapa aberto Na verdade nem precisa de mapa Porque aqui agora eu já sei o caminho decor Né Só tem bastante trânsito aqui Mas eu já sei o caminho mais ou menos decor Fica aqui pra trás esses matos Tem tipo uma cópia do doagão da Lourdes Que fica aqui pra baixo Eu passo lá pra aquele canto E viro à direita, se eu não me engano E a gente vai parar Lá na nossa outra sede Pesada Olha, do nada foi minha câmera pro lado Meu controle tá doidão hoje Ah tá, entendi Eu encostei sem querer Deixa eu mostrar pra vocês Eu encostei sem querer aqui no touch Aqui no touch gira Tá vendo Para de buzinar Que eu tô mostrando o controle pra pesada Mas eu encostei sem querer no touch Por isso que deu essa jogada de câmera Lascada aí Aqui na frente é o que? É tipo uma Tem umas casas? Será que tá havendo essa casa aí? Um lugarzinho da hora pesado Eu só não sei Green Greenwook Wack Não sei como que é o nome Aqui tem os tacos mexicanos Que é o parente da Do doagão da Lourdes Só que é mexicano Eu quase que falei em espanhol Agora vai falar Olá todos os manitos Não tem nada a ver Olá todos os manitos Já tava confundindo as coisas Ó, tô olhando aqui pelo retrovisor Tem um cara que tá grudado Deixa eu dar Uma buzinada Você para de grudar hein rapaz Vai bater Mas também olha a fila que eu tô fazendo Deixa eu fazer esses caras passar Vai, passa, passa, passa Poda, poda Vai, 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 vai Então com pressa pode passar Vai, vai Ô seus Navaia Passa, passa todo mundo Ó, os caras não querem deixar eu trabalhar Que que é isso? Tô aqui honestamente Indo buscar Os meus implementos E os caras querem vir aqui Complicar as coisas pra mim Aí desse jeito não tem jeito Homem Como é que vocês querem que eu vou trampar Se vocês não Não deixam trampar Já viu uma coisa dessa Pesada Os caras não querem deixar O Crazy trabalhar Vou meter bala nesses caras Se não deixar Não, capaz Violência longe de nós Samba de Deus Samba de Deus E pesada Eu coloquei hashtag nesse vídeo Não lembro se eu coloquei hashtag Mas comenta hashtag Hashtag Caso eu não tiver colocado Nossa sede fica ali pra trás Só a gente seguir um pouco mais reto Tá tudo um pouquinho longe As viagens ficam bem longas pra gente Mas O que a gente mais tem É tempo, né Quer dizer não Não temos tempo Tá tudo corrido Mas a gente dá Dá um jeito, né A gente sempre dá um jeito Isso com certeza A gente sempre dá um jeito Paciência é a chave de tudo Pesada Daqui a pouco tá o Crazy Vai, vai Sai da frente Só eu mesmo com essas coisas, né Vamos lá Pesada Essa série tá ficando Chuchu beleza Lembrando Isso aqui é o décimo episódio Caso você for novo Às três horas da tarde A gente construiu Aquela garagemzinha E eu achei que ficou Muito bom Ficou muito legal Além da garagem Foi feito aquele galpão Foi vendido alguns terrenos Pra fazer essa transição de fazenda E eu ainda vou lucrar Mais uns novecentos mil Daqui uns dias Pesada quando eu for vender O campo 42 E também o campo 32 Mas eu vou vender Só depois da colheita Eu vou primeiro colher Esses campos antes de vender ele Porque como eu já plantei lá Eu acho que não é vantagem Eu tá vendendo eles Sendo que eu acabei de plantar Lá em cima Então, né Pra que que nem Vamos pegar E vamos fazer umas tramoia dessas Não concordam comigo, Pesada Quem acha que isso é o certo Comenta a hashtag Eu concordo Ou só bota a hashtag certo Pra ver quem Concorda aí comigo E vamos lá Buscar o pulverizador A gente tem também O cortador de grama Né, mas Não sei Eu não sei nem se esse jundurzinho Que vai puxar aquele pulverizador Porque é um pulverizador grande Mas que puxa sim Puxa, né Capaz que não Carcule-se não Até eu preciso de um trator Só pra usar pra fertilizar Que por enquanto Eu vou usar esse Esse fertilizador lá Aquela máquina de pulverização Meu Deus A comida tá furtando Pesado Ô caramba Quase imitei o Orodolfo aqui Quase fiz Tá louco Quase que eu imito O Orodolfo Pesado Quase que nós imitamos O Schwein Tá louco Acho que eu tenho que vir agora Aqui pra trás Cadê Ah, eu acho que tá aqui Tá aqui atrás Beleza Tá aqui atrás Do garpãozinho O nosso pulverizador Cortador de grama Por enquanto Vai ficar pra cá Nem tem Nem tem o porquê De querer cortar grama Agora Mas eu acho que as vezes Come grama, né Pesado Não lembra o certo Deixa eu tomar uma água aqui Cara Tamo quase sem voz Tá louco Aí, ó Aproveitar Já que eu tô aqui Deixa eu ativar aqui O mod flash Vamos ver se eu tenho Mais alguma coisa pra levar Por enquanto É só esse cortador aqui Aqui pra trás Não tem mais nada O que que tem aqui Nesses galpão Dá pra abrir aqui? Deixa eu ver Aqui tá vazio Dá pra abrir outro aqui também? Que eu acho que é pra depois Pra lá criar as vacas, né Mas por enquanto Tá tudo vazio Eu até vou deixar aberto Que não dá nada não E deixa eu ver Se eu tenho mais Alguma coisa pra cá Aqui dentro desse galpão Eu acho que eu peguei Tudo que tinha aqui Então vamos Ô caramba Fecha essa porta aqui Deixa eu fechar também Essa outra porta Que como eu vou tá fora Por uns dias Pode vir meliante, né Pesado Deixa eu só ver Se tem mais alguma coisa Pra cá Esse daqui também Depois eu vou vir buscar Mas só depois Quando eu for utilizar Tem a nossa gradezinha E tem também Esse recolhador de palha Também eu acho Que eu posso carregar A grama com ele Então esse aqui Por enquanto Vamos deixar pra cá Pesado Por enquanto Eu não vou tá Utilizando ele Então vamos deixar Esse pra cá Metres 402 Olha só Pesado O pulverizador da KUM Até cara Eu não sei qual trator Não sei qual trator Que eu vou colocar Se eu vou colocar Algum Massa e Ferguson Pequenininho Se eu vou colocar Eu vi que muitos pediram Valmette Pesado Vocês pediram Valmette Eu vi os comentários É isso mesmo Vocês querem que eu bote Valmette aqui Não tenho certeza Mas eu vi um comentário O cara falou Quase Bota o Valmette Pra tá puxando O pulverizador Eu falei Será Será que vale a pena Nós colocar o Valmette Pra puxar Esse pulverizador Pesado Será que não vai dar ruim Tem como colocar Pneu fino nele Se tiver até vai Mas se eu não colocar Pneu fino Não tem nenhum porquê Eu tá colocando Valmette No pulverizador Porque tem que ser um trator Com esse pneuzinho linguiça Tem que ficar aquele Pneu fino Parecendo umas canelas Desnutridas É tipo esse pneu Aqui do próprio Pulverizador Tem que ser assim Fininho Parecendo Umas pernas desnutridas Eita Pegar quebra Agora vai quebrar O controle E o microfone ainda Tá louco Pesada Tem uma novidade Não sei se eu vou contar Em vídeo pra vocês Mas o que vocês vão ver Em breve Vai ter mais uma Mais uma coisinha Que vai parecer um Um AP Uma festa Aqui no meu quarto Tanto que vai piscar Pesada Quero ver se vocês Adivinham o que vai ser Já adianto que é coisa Aqui do setup Vou dar uma dica Fica aqui na frente Da minha boca Não vou falar o que é Vocês vão ter que descobrir O que será que tá Pra vir por aí Pra melhorar as gameplays Do canal Pesada O que será que é Será que é Batman Não sei Enfim Vamos levar pra lá Aqui com o nosso John Deers Pesada E vamos dar Que possivelmente Nosso plantio Deve estar Quase finalizando Eu tô olhando aqui Pelo mod inspector Eu lembrei do nome agora Mod inspector Tô vendo Que ele tá ali Em 13 9 8 6 km por hora Ainda tá trabalhando lá Tá fazendo a volta Porque agora foi pra zero Vocês não tão vendo Porque a minha câmera Tá por cima Mas sim Tem um hominho Que tá trabalhando lá Agora ele tá 18 km por hora Meu Deus Isso planta tão rápido Tá falando que o John Deer Tá plantando a 18 km por hora Isso é certo Mas lá 18 Planta assim rápido mesmo Tá louco 18 km por hora É rápido pra plantar Eu achava que plantavam Que uns 10 km por hora 15 no máximo Ali tá 18 Lá irei Ó O assistente D Concluiu o trabalho Já terminou de plantar Vamos lá ver se o hominho Fez um serviço bom Porque ele falou que Ele ia começar lá Os plantios Pra mim né Então vamos ver se realmente Ele tá fazendo jus Ao nome dele E agora que eu lembrei Eu tenho as galinhas Lá na outra sede De vez em quando Eu vou ter que pegar A Hilux E ir pra lá Pra ver essa questão Das galinhas Também pra alimentar elas Na verdade Não vai ter que ser Com a Hilux Pra levar o alimento Pra elas sim Vai ter que ser com a Hilux Só que pra mim Tá alimentando elas Vai ter que ser com esse John Deer Porque eu tenho O carregador frontal E utilizando Isso daqui ó Deixa eu mostrar Pera lá Deixa eu só selecionar Aqui o trator Utilizando esse daqui Mano Não quer funcionar? Beleza Resolve Resolve bugar O meu FL Não quer subir Mais pra cima Beleza Mas enfim Vocês entenderam né Deixa eu ver o que aconteceu Ah Tem que selecionar ele Tá certo Olha ó Usando esse aqui Eu vou conseguir colocar A comida das galinhaça E galera Muito obrigado Pelos quase 680 mil inscritos Quem for novo no canal Se inscreva Que aqui tem farm todo dia E amanhã Sexta-feira Amanhã é dia de sexta Tá louco Pessoal Tamo quase na sexta-feira Que beleza hein Quase chegando aí Na sexta-feira Quase lhe de falar Sexta Seus aleijos Mas ainda não é né Então calma lá Ó Beleza Já terminou de plantar Era isso mesmo Que eu queria Terminar aqui O plantio Filhão Acho que já vai aqui Pra baixo também Vou colocar esse aqui Deré Em breve Eu vou utilizar ele Eu já fertilizei Com a plantadeira né Então por enquanto O estágio lá Tá bom né Não precisamos Criar cânico Referente a isso Caramba Pera lá Agora o Nenê acertou Tinha apertado O botão errado Na verdade Selecionado O implemento errado Vamos deixar aqui ó Pisca-alerta E pegar Cadê o Jundirzão 8R Será que eu já passei Ah tá Tá aqui Beleza Pesada Ó O plantio tá finalizado E a gameplay Também Tá finalizada Pesada Então hoje O funcionário Plantou aqui No terreno 20 Foi nosso primeiro Plantio aqui nesse campo Que a gente fez Essa expansão da fazenda E eu espero que vocês Tenham curtido Mais um episódio Aqui de Lonak Farm Com a nossa segunda Temporada Pesada Devagarzinho Vai ficar uma série Bem legal E a gente hoje Buscou também O pulverizador Né Enfim Galera Valeu todo mundo Que assistiu esse vídeo Até aqui Vou finalizar ele Amanhã Tamo de volta Amanhã na sexta-feira É nóis pesada Aquele abraço Fique com Deus Valeu Se inscrevam no canal Família Crazy Gamer Tamo junto É nóis Valeu Fui